Música Advogado que forneceu regalias a presos em Santa Catarina deve continuar proibido de frequentar presídios no Estado. A decisão é do ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Franklin José de Assis foi denunciado por negociar benefícios indevidos para presos em Santa Catarina. Ele foi investigado durante a operação regalia da Polícia Civil Catarinense. De acordo com o processo, agentes públicos, advogados e familiares dos detentos integravam o esquema de corrupção no presídio regional de Blumenau para facilitar fugas e uso de celulares na cadeia. O advogado ficou preso por nove meses, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Uma delas foi a proibição do exercício da atividade profissional nos presídios do Estado. No STJ, ele entrou com habeas corpus, alegando que está impedido de exercer a profissão, porque é especialista na área criminal. O ministro Humberto Martins entendeu que a decisão do Tribunal Catarinense não apresenta ilegalidade que justifique a revogação da medida cautelar, que está fundamentada na garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto